Um olhar de Paris para vocês aqui em frente ao castelo da Livraria Shakespeare & Company Uma livraria antiga desde 1817, que agora tem esse café que é uma delícia, agora já na primavera Sempre gente aqui, uma livraria de escritores ingleses, a maioria, onde você encontra livros usados e novos Em dois andares, onde tem uma sala de leitura, onde foi filmado também um dos filmes, uma das cenas da trilogia de Richard Lincoln Link Later Tem aqui muita gente, tem essa pontezinha, é super conhecido o lugar, um lugar lindo de Paris Onde você vê também a Notre Dame, aqui não dá tanto para ver porque eu estou do outro lado Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar lá depois Olha que bonito Tem a Notre Dame ali Muito turista, como sempre, Paris, um dia iluminado Artistas plásticos que expõem aqui também Olha que bonito Esse jardim aqui ao lado, onde está muita gente visitando, já com as flores saindo Passagem de pietons, pedestres, onde você vê esse lado de Paris Um lugar que vale a pena conhecer Fez o maior sucesso mais ainda depois das cenas que foram filmadas aqui Café vale a pena conhecer, realmente Eu vou filmar lá dentro para vocês, um olhar de Paris para vocês Um olhar de Paris para vocês aqui no espaço da Livraria Shakespeare & Company Dos livros antigos Olha só para quem gosta, quem é amador Quem ama esse tipo de literatura Maravilhoso Vale a pena conhecer Shakespeare & Company Um olhar de Paris para vocês Um olhar de Paris para vocês aqui Um olhar de Paris para vocês aqui Na fachada da Livraria Shakespeare & Company Onde eu já entrei aqui nesse lado que é só livros antigos Para vocês terem uma ideia realmente do lugar Vale a pena Essa livraria existe desde 1817 E segundo a Pearl Collins É uma das livrarias mais lindas do mundo Eles abriram esse café Como eu já mostrei para vocês aqui E agora é cheio de gente Depois dessa trilogia de Richard Lickletter Before the Sunset Ela ainda ficou mais famosa ainda Hemingway Dentre outros Aqui desse lado aqui tem dois andares Onde você tem também um espaço para leitura Vale a pena conhecer Vale a pena conhecer Gente entrando o tempo todo Tem também revendas de Presentes Eu comi aqui um bolinho maravilhoso com um café Uma delícia Do lado de Notre Dame Before the Sunset Na trilogia De Richter-Lenckleiter Shakespeare & Company Vale a pena conhecer Um olhar de Paris para vocês Tchau 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 Tchau